Fala pessoal, estamos aqui hoje com essa Land Rover Evoque 2.0, turbo, ano 2014, tá? Usa aquele motor EcoBust da Ford, tá? E esse carro queimou a junta de cabeçote, deixa eu pegar a junta aqui pra vocês verem Aqui está a junta de cabeçote queimada, foi usado uma junta de amianto, tá? Não é o correto, tá? A gente já jogou ela fora, tá suja porque a gente jogou ela fora Tive que pegar ela no lixo agora E aí o que acontece? A gente está fazendo aqui a substituição da junta, tá? Fez a plana no cabeçote, então a gente desceu o conjunto, o motriz inteiro, tá? O carro está aqui, ó, sem motor, sem transmissão, no elevador Então a gente acha melhor fazer esse serviço fora, tá? Porque tem que remover turbina, tem que remover toda essa parte, né? Quando eu falo que o carro está mega sujo, que acho que o cara usa o carro para ir para a chácara, né? Fazenda, sei lá Então eu queria mostrar aqui rapidinho o enquadramento do motor, tá? Então a gente está usando a ferramenta da Raven Vou mostrar o código aqui Código 121502, tá? É o kitzinho completo da ferramenta, vem na maletinha, tá? Já usei, ela não tem nenhuma ferramenta aqui dentro, porque está no motor enquadrado, tá? Então, o que a gente faz aqui? Esse motor é o mesmo do Volvo, tá? O EcoBust, o mesmo que é usado no Volvo TC60, os mais modernos 2.0 Turbo, Land Rover e Fusion, Ford Fusion Então, a gente faz o enquadramento aqui Ele tem corrente de comando, tá? Então a gente solta aqui as polias variadoras, tá? Aí vamos enquadrar essa ferramenta Para enquadrar a ferramenta, a gente tem que remover Desparafusar essa peça aqui, ó Tá? Que isso aqui é a base onde traciona a bomba de vácuo do freio, tá? Então a gente desparafusa ela aqui Tira essa peça É que é uma chave daquela que solta o bujão de óleo do câmbio do Volkswagen, né? Tá? É a 17 Então a gente remove aqui Coloca essa peça aqui de enquadramento Essa ferramenta de enquadramento aqui, ó Nas fendas aqui atrás Tá certo? Então, depois disso aí Nós desparafusamos Tem que tirar essa base aqui do semi-eixo aqui, ó Segura o semi-eixo Desparafusa lateral O parafuso lateral aqui, ó Fica atrás do suporte do semi-eixo Põe o primeiro cilindro em PMS E rosqueia Essa ferramenta aqui até o final Cilindro em PMS, para quem não sabe É o ponto morto superior, tá? O cilindro está todo para cima Rosqueia a ferramenta Gira a polia para a direita aqui para ela encostar Encostou Nós usamos essa outra ferramenta aqui A gente remove o motor de arranque Trava o volante do motor Para poder soltar e dar o aperto, né? Então a gente trava com essa ferramenta aqui Que vem junto na maleta Tá? E basicamente ele está enquadrado, tá? É colocada, é montada a corrente aqui Eu não quis mostrar a parte da corrente Porque ia demorar muito o vídeo E tem que fazer muito recorte E não tem muito tempo Então colocamos a corrente Viemos com a polia aqui, ó Ela tem uma posição de encaixe, tá? De enquadramento Pega para mim uma L10 aqui, Frank, por favor E... Colocamos essa polia aqui no lugar E ela tem uma posição, né? Essa chave aqui Que faz o sincronismo Então, ó Eu vou tirar Porque o motor já está enquadrado, tá? Já está todo apertado já Então a gente faz a remoção aqui Só um minutinho E mostra a ferramenta na posição, tá? Para poder, o que? Sincronizar A roda fônica São esses dentinhos da polia, tá? Aqui Então eu vou tirar a ferramenta Dá para ver, ó Que na ferramenta Ela tem um pino fino aqui em cima, ó E um pino grosso aqui embaixo Então ela encaixa certinho aqui, ó Pino fino O pino grosso Tá? Essa polia é louca, tá? Então ela tem que ser travada mesmo O volante ali Para poder soltar e apertar Então ela é encaixada aqui Nessa forma, tá? Esses pininhos aqui, ó Em cima e embaixo Certinho E colocado Este parafuso Aqui dentro Rosqueado, apertado Para enquadrar A polia, tá? Com relação à roda fônica aqui Para ela poder Ficar a roda fônica na posição O sensor também tem uma ferramenta, tá? Que é de encaixe aqui Ele só encaixa de uma forma, tá? Por quê? Porque existe uma regulagem aqui, ó Existe uma regulagem No sensor aqui Então eu não sei porquê Deveria ser travado, né? Mas como não é Usa essa ferramentinha Que vem no kit também Tá? Enquadrado Ele dá certinho aqui, ó Essa fenda aqui, ó Só encaixa entre o vão Daquele dente ali Lá do fundo, ó Então Ela é colocada aqui E é isso aí O motor tá enquadrado Depois Tudo enquadradinho Certinho Aperta a polia Aperta bem essa polia Aqui em cima Já deixa apertado O comando também O variador Depois que você colocar Aquela ferramenta lá de trás Que trava os comandos Você aperta as polias variadoras também Tá segurando Com a chave 24 Aqui em cima Deixa eu mostrar Com a chave 24 Aqui em cima, ó Segura aqui Aperta uma polia Variadora E a outra aqui também Depois tiver encaixada Essa ferramenta E é isso aí O motor vai estar Enquadrado, tá? Então A partir daí Vamos voltar a montar O motor E já pendurar ele no lugar Tô com o manga ali, ó Tá segurando o papelão No vidro Por causa da luz Tá muito forte Senão a gente não ia conseguir Fazer a gravação Tá dando muito reflexo De luz aqui Então é isso aí Basicamente Motor EcoBust aí Enquadrado, tá? No ponto Certinho Vamos pra montagem Pra encaixar o motor Aqui no lugar Vamos trocar óleo Filtro de óleo Depois vamos pedir Pra dar uma limpada No motor Uma lavadinha nele Depois do carro Todo montado Tá? Pra entregar ele Bonitinho pro cliente Então é isso aí, pessoal Espero ter ajudado Em alguma coisa aí Muito obrigado Aguarde pra mais vídeos Valeu!